E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclês, todos bem vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube Hoje nós estamos indo lá no Guarulhos, o ponto de encontro de um passeio Então vocês vão me acompanhar, mas antes de não eu vou aqui fazer o abastecimento Porque ali está dando um fuel, tem que abastecer, tem que botar gasolos aqui No campo da X-Max 250 Só que são 6h52 da manhã, o ponto de encontro é lá no posto da Fernão Dias Acho que é 8h15, eu acho Daqui, sei lá, o Google Mapas deu uma hora Então acho que vai dar surto Só que dá tempo, né? O problema é que o posto está aberto, né? Vamos ver se esse posto aqui está aberto Não, não está aberto Pode abrir 7 horas Então vamos prosseguir a viagem aqui Até o posto, até achar um posto de combustível Para poder medir, já volto, já volto Aí pessoal, voltando aqui A moto estava com 10, é, abençou 10.13 litros Aqui no painel está cozinhando 35.5 km por litro 356.1, vamos lá Vamos fazer os cálculos 356.1, dividido por 10.13 Igual 35.15 Quanto eu falei que estava dando lá no painel? 35.3, 35. alguma coisa Você vê, é bem realista esse painel aqui na X-Max 250 Pessoal, é um consumo excelente aí Né? Que está esse consumo aí O consumo que eu peguei a estrada Na estrada de baixa velocidade Diga-se de passagem E uns passeios aqui por dentro Né? 35, cara Caraca Eu achei que, eu achei assim Eu estava achando assim Caraca, tá? A X-Max resolveu mentir com força, hein? Eu estava imaginando isso Eu estava preparado para falar isso Mas não, cara O painel dela é bem condizente Bem econômico aí, né? Andando em baixa velocidade Vocês veem que eu não Não sou de ficar munguhando Eu só respeito o limite de velocidade, né? E principalmente se tem radar na região Então vamos que vamos aqui Continuar dando prosseguimento Da viagem para É... Da viagem para Guarulhos Né? Guarulhos Isso aí mesmo É... Eu no início do vídeo Eu tinha esquecido de Limite 70 Limite de velocidade Limite de velocidade, hein? É... A viseira embaçando Tá fria Não está dando vazão Mas a entrada de ar Nem aqui de baixo E nem a de cima Tá dando vazão Nem a de cima Tá toda aberta mesmo Tinha que botar uma abinha Que tipo de boné Tem que andar com a viseira Um pouquinho aberta Que está embaçando demais O celular está aqui no bolso Não pendurei ali Vou deixar pendurar ali Lá em Guarulhos, né? Quando chegar lá em Guarulhos Eu vou pra pista lateral Aí o primeiro posto que tiver Eu ligo aqui O Google Mapas Pra botar lá o interesse Do ponto de encontro lá Que vai ser Acho que é posto pé de boi Boi 2 Sei lá Uma coisa assim Lá na Fernandinhas Em Guarulhos Ah, bom Eu não sei se já é Ainda vai ser Guarulhos Lá onde fica esse posto Mas é Logo no início Ali na Fernandinhas É quem pega Não sei se a Fernandinhas Começa na Dutra Como é que é o esquema Então vamos que vamos Pessoal Vai chegar agora Pra tu Abaixar a viseira Aqui Quem for passar aqui Por esses dias Aqui São José dos Parados Pelo Campos Jacareí Pela Dutra Dutra, né Dutra Pela Dutra Eu não canso de lembrar Que tá tendo obra aqui Então Dependendo do horário Que você for passar Vai tá bem confuso Aí o trânsito Então tome bastante cuidado Aí Ao passar por aqui Porque obra Sempre pode voar Alguma pedra Algum parafuso Alguma coisa assim No meio da pista Ou as pessoas Alguém distraído Pode meter o pé no freio Pra ver alguma coisa Da obra Assim Algum curioso Aí de repente O trânsito para E aí Você pode dar Acha puletada Aí nos outros Então Tome bastante cuidado Então vamos Vamos aqui É só seguir em frente Direto O caminho Que vocês já conhecem Eu volto mais na frente Valeu Não sei se deu pra vocês De serviços Funcionar Funcionar Estou mais na frente Estou mais na frente Pago o GPS Se ele vai Se ele vai Tocar o som direitinho Na rota Na rota Então estou Então estou tudo dentro Para pegar Para pegar a rampa Para pegar a rampa de acesso Para a BR381 Rodovinha Fernão Dias Aqui estamos entrando Aqui sendo da Dutra Entrando na Fernão Dias E aí O ponto de encontro É logo ali na frente Ali você vai Contornar a Dutra Para o outro lado Pegar a Fernão Dias Sentindo o contrário Não sei se a Fernão Dias Termina mesmo na Dutra Eu acho que é Um quilômetro Não Ainda O ponto de encontro Falta 3.3 quilômetros Aqui estamos Vamos tomar Um certo cuidado Porque aqui Além do trânsito É violento Tem a violência urbana O pessoal Pede para tomar Cuidado aqui Então vamos que vamos Vamos lá Para a pista Mais o canto possível E o asfalto Aqui é bem Vingunha Tá com a seta ligada E está mandando E manter a direita Para não pegar A ficha central Nossa Mas é como Como é ruim Aqui Meu Deus do céu Como é ruim É até mandando Continuar aqui Pela pista lateral Mas eu não sei Qual o limite Aqui Aproveitar pessoal Que estou aqui Andando Obrigado Agradeço Agradeço a todo mundo Que assistiu O vídeo Não se esqueça De dar o like Compartilhar o link Desse vídeo Com todo mundo Que você conhece Que tem amor Que tem scooter Para poder deixar o pessoal Para dar a volta E obrigado a todo mundo Até o próximo tchau 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 Acho que o pessoal Acho que o pessoal Leve estar ali Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma